Para falar de acidente, gente, a senhora de 62 anos atropelada hoje por uma motocicleta no cruzamento das ruas Israel Pinheiro e Belo Horizonte, na região central de Governador Valadares, não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital municipal. A foto dela apareceu, vai aparecer novamente, é a dona Carla Débora de Freitas Pestana. Dona Carla Débora de Freitas Pestana, ela foi atingida por uma motocicleta de cor vermelha. A idosa estava na faixa de pedestres, mas segundo a polícia militar, o semáforo estava aberto para o motociclista, que não conseguiu desviar da vítima. Ao perceber a moto, a dona Carla teria se apressado e sem perceber, indo de encontro ao veículo. Ela chegou a ser socorrida. O motociclista de 24 anos também foi levado para o hospital e ficou em estado de observação.